Madre Clélia Merloni nasceu na Itália no século XIX e faleceu em Roma em 1930. Depois de ter perdido a herança deixada pelo pai, viveu de esmolas e teve uma grave tuberculose, até conseguir fundar a Congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que em 1902 chegou ao Brasil. Mãe espiritual de órfãos e miseráveis, Madre Clélia, por meio da congregação, espalhou os carismas do Sagrado Coração de Jesus pelo mundo todo, fundando escolas por onde as irmãs passavam e se estabeleciam. Foi em uma dessas escolas, em Curitiba, que estudaram os filhos da Dona Carmélia. No pescoço, ela carrega uma homenagem a todos eles. Na nona das 14 gestações, uma meningite durante a gravidez testou a fé de toda a família e também das irmãs que trabalhavam na escola. Encheram uma Kombi de irmã e foram lá, quando vi, nosso quarto cheio de irmã, foi muito emocionante. E levaram as oraçãozinhas, que eles tinham, parece aquelas albinhas de foto, e tinha a relíquia da irmã Clélia. Daí todo mundo começou a fazer aquela oração, a família, as enfermeiras, porque tudo, eles veem a situação e também ajudam a rezar. A bebê nasceu saudável e sem nenhuma sequela do tratamento. Foi um milagre. Foi um milagre também, por eu ficar bem, perfeita, e ela também, né, nunca teve problema, nasceu bem e depois também aconteceu, realmente a gente chegou à conclusão que a Madre Clélia acatou ela e tomou conta. Clélia até se emociona ao falar sobre a responsabilidade de levar o mesmo nome da Madre, já reconhecida como o venerável pelo Vaticano e que será beatificada. O Papa Francisco aprovou um milagre atribuído a ela. No peito, Clélia carrega uma medalha bastante especial. Eu fiquei bastante emocionada, eu fiquei feliz, sabe, de poder fazer parte dessa história dela, e ela fazer parte da minha vida, né, e assim, ela está sempre comigo. O milagre atribuído à Madre, fundamental para o processo de beatificação, aconteceu aqui no Brasil. Foi a cura de um médico, em 1951, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ele teve uma paralisia e já havia sido desenganado pela equipe médica. Pelo que conta a narração do milagre, do fato, é que repentinamente ele começa uma paralisia generalizada dos membros. E essa paralisia, em pouquíssimos dias, chegou à glote. E quando os médicos viram que eles não tinham recursos, porque a medicina na época ainda não era tão avançada, eles avisaram a família, olha, ele não passa dessa noite. Uma irmã da congregação, fundada por Madre Clélia, que trabalhava no hospital, lembrou-se de uma relíquia da fundadora, e junto com a família, começou a rezar pelo paciente. E a irmã colocou numa colherinha essa relíquia, umas gotas d'água, e falou para ele no ouvido, eu estou com uma relíquia de Madre Clélia, umas gotas d'água, eu vou por perto dos seus lábios, vê se você consegue levar para dentro. E aí, imediatamente, ele já levemente foi até que conseguiu levar para dentro aquelas gotas d'água. Depois disso, o médico foi melhorando, e em poucas horas ficou completamente curado. Acho que também é um benefício para a própria medicina, né, e para os médicos, perceberem que tem alguém mais forte do que nós, tem alguém mais capaz do que nós. Nós temos que fazer tudo o que podemos, mas na certeza de que tem alguém que pode fazer mais daquilo que sabemos. Reconhecido o tal milagre, agora o próximo passo é a promulgação do decreto do Papa, e depois, a celebração de uma missa solene para oficializar a beatificação. Agora é a organização da missa, convidados, espalhar os convidados, essas coisas, mas já é uma grande alegria saber que ela já foi reconhecida, o milagre que ela já é aberta. Falta só a proclamação solene durante uma celebração eucarística, durante uma missa. Anuncia do Jesus Vai até dentro às apóstolas que seguem seus passos Legenda Adriana Zanotto